Nós vamos agora então ouvir Fernando, ele vai fazer uma versão blues da Eguinha Pocotó. Clássico. Clássico. Vou mandando um beijinho pra filhinha e pra vovó, só não posso esquecer da minha guinha Pocotó, 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 Pocotó. O jumento e o cavalinho, eles nunca andam só, quando sai pra passear, leva um beijo Pocotó, 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 Pocotó. O jumento e o cavalinho, eles nunca andam só, quando sai pra passear, leva um beijo Pocotó, 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 Pocot Zé, bota, 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 bota meu nome na lista. Muito bem.